Música Bendito seja Deus que vive eternamente Bendito seja Deus que vive eternamente Vós sois grande Senhor para sempre E vosso reino se estende nos séculos Porque vós castigais e salvais Fazeis descer aos abismos da terra E de lá nos trazeis novamente De vossa mão nada pode escapar Bendito seja Deus que vive eternamente Vós que sois de Israel Dá-lhe graças E por entre as nações celebraio O Senhor dispersou-vos na terra Para narrar-te-es Sua glória entre os povos E fazê-los saber para sempre Que não há outro Deus além dEle Bendito seja Deus que vive E eternamente Castigou-nos por nossos pecados Seu amor haverá de salvar-nos Compreendei Compreendei o que fez para nós Compreendei o que fez para nós Dá-lhe graças Com todo respeito Bendito seja Deus que vive E eternamente Bendito seja Deus que vive Bendito seja Deus que vive E alegres louvai-o Bendito seja Deus que vive E eternamente Bendito seja Deus que vive E eternamente